Hey galerinhas, eu amo! Aqui é a Mistura Tube Sims, estamos de volta com o The Sims 4 E como vocês viram aqui no título do vídeo, essa é uma nova série que está chegando com tudo no canal Então meus amores, vocês tinham me pedido muito duas séries Uma era o BBB Sims e a outra é da 4 Irmãs Imortais Então meus amores, entre as duas, eu decidi fazer o BBB Sims Porque me chamou mais atenção, tá? É uma coisa totalmente diferente das séries que vocês estão acostumados que eu faço aqui no canal Então eu resolvi trazer o BBB Sims pra vocês Vou mostrar aqui tudo certinho, cada um dos participantes Essa série vai ocupar o lugar da Viúva Negra, tá bom? Tô postando em dia diferente porque era pra ter postado na segunda Só que tive alguns problemas, não consegui fazer tudo certinho pra começar a gravar Então agora tá tudo certo, decidi postar porque eu não postei segunda Passada, né? Então a série vai substituir a Viúva Negra e vai ser pelas segundas Depois do Ilha Paradisíaca já vai vir igual da Viúva Negra, tá bom? Então meus amores, eu vou falar um pouquinho sobre as regras, tá? As regras são basicamente a mesma coisa do BBB original, né? Real aqui da nossa vida Então é a mesma coisa Eles não podem assistir TV, não pode ter computador na casa Eles não podem ter contato nenhum com o pessoal do lado de fora Só que, como vocês sabem, temos algumas limitações aqui no jogo Por não ser exatamente igual à vida real, né? Então eles têm o celular, quando eles estiverem com a diversão baixa Eles vão usar o celular Mas não vou deixar ninguém ficar fazendo ligações Ou atendendo ligações de ninguém, tá? Porque temos que manter o contato só entre eles lá dentro da casa E o que mais que eu ia falar pra vocês É que eu não vou criar muitas regras aqui Porque não tem... Não tem por que eu ficar criando regras Vamos usar as mesmas do jogo de verdade, tá bom? Então não vai ter contato com ninguém daqui de fora E a casa já tá criada, depois eu vou mostrar pra vocês Eu criei uma mini historinha Mini mesmo, tá? Pra introdução não ficar muito grande A mini historinha de cada participante São oito, por enquanto, tá? Eu não sei Conforme os outros forem saindo Deixa aqui nos comentários o que vocês acham De acrescentar mais dois sims Ou mais quatro sims Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês sobre isso, tá? Porque o original, se eu não me engano, são 16 participantes, né? 16 eu acho Eu acho, se eu não me engano, tá? Mas como aqui você tem que colocar um mod e tal Pra acrescentar mais sims Eu decidi eu não colocar, não optar, não usar o mod, tá bom? Então vamos falar um pouquinho na ordem de criação aí Do vídeo que eu liberei pra vocês Primeiro que eu criei foi o Simon, na verdade Simon Oliveira, gente Ele é cérebro nerd, né? Ele é geek Devorador de livros E desajeitado, né? Nerd geralmente é desajeitado Gosta muito de ler Gosta muito de ser o melhor da classe Essas coisas E o Simon não é diferente, tá? Ele tem 18 anos Ele trabalha como técnico de informática Na empresa T-Sins 4 SA E hackeia fóruns nas horas vagas, né? Ele mora com os seus pais em São Paulo, tá? Deixa eu mostrar as roupas dele pra vocês Essa é a roupa dele Formal, super nerd, né gente? Tem que ter um quadriculadinho Aqui a roupa dele pra fazer as provas, né? A roupa atlética Porque provavelmente vamos fazer provas Que precise dessa roupa atlética Aqui é o pijama dele também Muito quadriculado Xadrez, né? Sempre Aqui a roupa de festa dele Bem comum também Usei muitas roupas aqui do jogo mesmo, né? E aqui a roupa de banho Bem tranquilinho, né? Agora vamos falar do próximo participante, tá? Deixa eu virar aqui Tá tudo anotado A próxima participante é a Miranda Salles, gente Ela é sim da Renascença Ela é perfeccionista Adora o ar livre E é materialista A Miranda tem 26 anos Ela é policial Gente, olha que profissão maravilhosa Ela mora sozinha em um apartamento em São Paulo Ela e o Simon são solteiros, tá? Eu esqueci de falar do Simon Mas ela também E o Simon são solteiros Então aqui Vou mostrar as roupas dela Essa é a roupa casual Aqui a roupa formal Super elegante, né? Porque o policial tem essa coisa De andar bem elegante Aqui a roupa atlética, né? Para as provas e tal A roupa de dormir Aqui a roupa de festa Super gata, né, gente? E a roupa de banho, tá? Então essa daqui é a Miranda Vamos para o próximo participante Que é o Caleb, gente Esse aqui é o Caleb Ele é romântico em série, né? Porque ele tem aquela cara de pegador, né? Então coloquei romântico em série Porque combina muito Vamos ver se com esse traço Ele consegue dar em cima das meninas na casa, né? Espero que sim Se não, eu forço a dar em cima E não tem problema E aqui ele é um sim ativo Ambicioso E chegado, tá? Deixa eu falar um pouco da história dele Ele é estudante de engenharia civil Ele tem 23 anos E mora com os pais no Rio de Janeiro, tá? Ele é solteiro E ele é aqueles boizinhos, sabe? Ah, o pai paga a faculdade Essas coisas, entendeu? Tudo na mão Ele é esse tipo de menino, tá? Ele é o Caleb Ribeiro Vou mostrar aqui as roupas dele Essa é a roupa casual Aí aqui a roupa dele formal Também super bem vestido, né? Porque, né? Tem tudo na mão Aqui a roupa atlética O pijama dele Não deixa de ser gato, mas, gente Eu babei nesse sim Aqui a roupa de festa E a roupa de banho, tá? Essas são as roupas do Caleb Agora eu vou mostrar para vocês O próximo participante Que é a Donatella Bonfim Gente, a Donatella é amiga do mundo Ela é criativa Extrovertida e perfeccionista, tá? A Donatella trabalha como modelo Ela tem 22 anos E mora com os avós dela No Rio Grande do Sul, tá? Ela também é solteira Então vamos mostrar aqui as roupas dela Essa é a roupa casual Aqui a roupa formal Aí a roupa atlética Todas de cabelinho preso, né? Porque imagina fazer as provas de cabelo solto Deve ser horrível Aí aqui a roupa de dormir A roupa de festa E a roupa de banho, tá? Agora vamos para o próximo participante Que é o Enzo Gente, sempre quando a gente assiste Tem alguém que é cowboy Então eu falei Poxa, por que não colocar ele como cowboy? Seria muito legal E foi isso que eu fiz, tá? O Enzo Matos Ele é entusiasta do ar livre Ele é um pouco cabeça quente Ele adora o ar livre E é glutão, tá? Vamos falar da história de vida Ele é peão de boiadeiros, gente Ele tem 25 anos E ele mora com os amigos No interior de São Paulo, tá? Então ele mora com os amigos dele E, gente, eu amei o estilo dele Sério, espero que vocês tenham gostado também Essa aqui é a roupa casual Super gato, né? Também Delícia Aqui a roupa formal Sempre com o chapéuzinho, né? Porque é o estilo, né? Aqui o atlético Também super bem vestido O pijama Né? Nada demais de pijama Aqui a roupa de festa Também sempre usam muito xadrez, né? E aqui a roupa de banho Agora vamos para o próximo participante Que é a Alice Faria, gente Ela é muito linda Ela é uma sim da Renascência Ela é alegre Extrovertida E criativa Deixa eu falar um pouquinho dela Ela é estudante de odontologia, tá? Ela tem 19 aninhos E mora com os pais no interior de Minas Gerais Ela é muito fofa, gente Ela e o Simon são os mais novinhos aí da casa, tá? Então aqui essa é a roupa casual dela Super bem, como que fala? Descolada, né? Aí aqui a roupa formal Muito linda com essa saia longa Aqui a roupa atlética Também de cabelo preso Porque como eu falei, imagina Eu ia ficar todo suado assim Fazendo as provas Aí aqui o pijama dela A roupa de festa E a roupa de banho Então vamos para o O penúltimo participante, né? Que é o James Souza Gente, ele também é super gato Só tem gatos nessa casa Ele é nativo da cidade Ele é seguro de si Ele é amante da música E vegetariano, tá? Vamos falar um pouquinho dele James tem o seu próprio estúdio de tatuagem, tá? Então ele é tatuador E isso é muito da hora Ele tem 27 anos E ele mora sozinho no Rio de Janeiro Deixa eu mostrar pra vocês E ele é solteiro, tá? Todos os participantes são solteiros Então essa daqui é a roupa casual dele Aí aqui a roupa formal A roupa atlética Que aí mostra todas as tatuagens que ele tem e tal Aqui é o pijama A roupa de festa E a roupa de banho E o último e não menos importante Personagem dessa história É a Rebeca Dias, gente A Rebeca é pintora extraordinária Ela é genial Odeia crianças E é cabeça quente também, gente Então vamos falar um pouquinho dela A Rebeca trabalha com publicidade, tá? Ela tem 25 anos E mora com duas amigas em Santa Catarina, tá? Vamos mostrar aqui as roupinhas dela Essa é a roupa casual Aí aqui a roupa formal dela A roupa atlética, né? Pra fazer as provas Aqui o pijama A roupa de festa E a roupa de banho, tá? Então, meus amores Esses são os 8 participantes Se vocês quiserem que tenha mais participantes Tipo, mais 2 ou mais 4 Deixem aqui nos comentários, tá? E já vão me deixando ideias de provas Ideias que eu consiga, tá bom? Lembrando que o jogo é limitado Tem limitações Então vão deixando suas sugestões De provas do líder aí Porque aqui eu vou focar só na prova do líder, tá? Não vai ter anjo Não vai ter ninguém imunizado Não vai ter nada disso Porque são menos participantes, né? E temos muitas limitações Pra colocar a mesma coisa que tem no jogo de verdade Então só vamos ter a prova do líder E quando for a hora da votação, tá? Eu, quem for o líder Vai indicar uma pessoa por afinidade ali Então eu que vou olhar E colocar por afinidade E o restante Tá todo mundo perdido, né? Porque quem vai escolher Vão ser vocês Eu vou criar uma enquete Com o nome de cada participante E vocês vão fazer a votação Se ele deve ir pro paredão Quem deve ir pro paredão Com tal pessoa Então vocês vão votar na enquete E depois, no próximo episódio Nós vamos ver quem vai pro paredão Tudo certinho, tá bom? Então vai ser desse jeito Que eu vou fazer a série do BBB, tá? Espero que vocês me acompanhem Estou super ansiosa Por isso que eu já comecei E esse aqui, nossa, vai ser muito da hora Então nós vamos aceitar E ir conhecer a casa deles Então vem comigo Agora, meus amores Eu vou mostrar a casa, tá? Diferente de outros jogos Aqui nós podemos usar chute, tá? Então esse é um ponto muito positivo Né? Então eu vou mostrar um pouquinho Pra vocês da casa Eu coloquei essas árvores em volta Porque geralmente Quando... Até o limite do muro Quando eles olham Eles só enxergam as árvores Então isso é muito da hora Então eu quis colocar também Algumas árvores aqui em volta Tá? Então, meus amores Aqui é a parte do... A parte da frente da casa, né? Essa aqui é a parte da frente Peraí Assim Tem câmeras, né? Vocês estão vendo Eu tentei deixar o layout dela Parecido com a da casa de verdade, tá? Só que eu usei linhas, decorações e tals Mas sempre pensando muito Nas... Nas edições passadas Eu pesquisei fotos Essas coisas, tá? Então é uma mistura aí De BBBs que tiveram E usando, claro Os móveis que temos disponíveis Aqui no jogo Porque não é muita coisa Então tem muito espelho, né? Porque na casa original Também tem muito espelho Pra quem não sabe Ficam pessoas São paredes falsas, né? Então ficam pessoas Vigiando também pelos espelhos Então é muito interessante Também coloquei muitos espelhos aqui Então ficou assim A parte de fora Aqui a parte da lavanderia, né? Eles também lavam roupa Lá eles fazem tudo sozinhos Então eu vou mostrar pra vocês Já a parte de dentro da casa Tá? Então, meus amores Aqui é a entrada Né? Sempre quando tem entrada A gente enxerga uma parede Eu quis colocar espelhos também Ficou assim Vamos direto pra cozinha Que é a parte que eles vão passar mais tempo Né? Que os sims são muito comelões Também Todos os cômodos São cheios de espelho Menos na parte de usar o banheiro, né? Daí é invasão de privacidade Então lá não tem espelho, tá? Então aqui é a cozinha Né? Tem duas pias, tá? Não coloquei lavadora de pratos Eu ia colocar Mas eu decidi não colocar Porque eles mesmos Vão ter que lavar a louça, tá? Fazer a comida, tal Igual no jogo Aqui é o fogão Aqui é a parte da mesa Que eles sempre usam Muita coisa colorida Gente, eu não me limitei Nenhum pouquinho Pra fazer essa casa Geralmente quando eu faço outras casas Eu me limito, né? Pelas cores Essas coisas E aqui não Aqui eu extravazei Eu soltei a franga E fiz assim Mais colorido Porque lá não tem muito Um padrão de casa, né? É mais assim Cheio de coisas e tal Então foi isso que eu fiz E sempre Em frente da cozinha Geralmente já tem o banheiro, né? Então eu fiz aqui um banheiro Aqui a parte do banheiro Tem o lavatório aqui Aqui desse outro lado Também tem um lavatório Tá? E uma coisa Eu acabei esquecendo de colocar Depois eu vou colocar lá fora Junto com vocês Aí aqui é o box, né? E aqui é a parte de Usar o banheiro, né? Não tem espelho nenhum Porque, né? Seria invasão de fracidade Então aqui é a parte de usar o banheiro Tudo certinho Separadinho, né? Então tá Agora vamos para a parte da sala Vamos ver como que ficou a sala Meus amores Vocês lembram que eu falei Que não pode ter TV, né? Então essa TV aqui Ela não funciona, tá? Ela é de enfeite mesmo Tanto é que quando você clica Tá pra ver Isso tá aqui Com a imagem do Netflix Na parte do The Walking Dead Eu amo Eu amo, né? Mas Então eu decidi colocar uma TV Assim, simbólica, tá? Não funciona Eles não conseguem assistir nada Porque é só uma decoração Eu coloquei aqui Porque vocês sabem Falta uma TV Para o Bial aparecer O Bial sou eu, tá? Eu sou o Bial Na versão feminina Então deixa eu mostrar aqui Desse lado Nunca aparece muito Este lado da casa, né? Então eu coloquei aqui Umas poltronas Aqui mais um espelho Olha E é aqui o sofá, né? Eu coloquei um sofá de canto Super grande Porque, né? É muito bom ter bastante espaço Aí para os brothers Sentarem e conversar Sobre a vida E sobre o jogo E tal Então aqui é a sala Famosa sala, né? E meus amores Eu fiz aqui um confessionário Sim! Não que a gente vá usar, tá? Mas eu fiz Para ficar mais parecida Com a casa mesmo, tá? Eu fiz tudo nos mesmos lugares, tá? Pelo menos a cozinha A sala O lugar do banheiro São nos mesmos lugares Que o da casa original Então eu quis fazer Para ficar mais interessante visualmente, tá? E aqui É o confessionário Como eu falei para vocês Como aqui não tem câmera, né? Aquelas câmeras bonitinhas e tal Eu coloquei uma Câmera fotográfica Mas é simbólico também Tem uma TV aqui Só que a sala Vai ficar trancada, tá? Eu já vou trancar aqui Trancar porta Todos Todos Então ninguém vai poder entrar aqui É uma sala simbólica, tá? Então aqui tem o lugar Onde eles iriam sentar Para fazer a votação, tá? E ali é o fundo Porque você só enxerga A pessoa que está sentada E o fundo da sala, né? Você não enxerga A parte da frente nunca Então eu fiz assim Simbolicamente mesmo, tá? Então agora vamos ver Os quartos, tá? Eu só fiz dois quartos, tá bom? Então eu vou mostrar aqui Para vocês Primeiro esse Eu vou na sequência Vou nas ordens De que eu construí, tá? Então aqui Este é o primeiro quarto Como vocês sabem Os quartos são temáticos, né? Então o tema aqui É floresta, tá? Eu fiz um quarto Mais voltado para a floresta Então a roupa de cama É tudo um verdinho Bem clarinho Tem moitas Subindo pela parede Assim Eu gostei muito De como ficou Eu gosto muito De natureza Essas coisas Então eu achei Que ficou muito legal E é um tema, né? Coloquei até aqui Essas luminárias portáteis, né? De... Que vem com... É... Esqueci o nome Do pacote de jogo Eu esqueci, gente Depois Quando eu lembrar eu falo Então eu coloquei aqui Porque combina muito, né? Com esse ar de floresta e tal Então aqui Tem o lugarzinho Para eles trocarem de roupa E claro Sempre muitos espelhos Espalhados pela casa, né? Aqui é a porta de entrada Colorida Eu gostei muito De usar tons coloridos Aqui na casa Gostei bastante Aqui as malas deles, né? Aí aqui tem mais uma cômoda Para guardarem as roupas Tem uma cama de casal Aqui Porque sempre tem, né? Sempre um dos quartos Todos os quartos Sempre tem uma ou duas camas de casal Como aqui são menos sins Então eu coloquei Uma cama de casal Em cada quarto, tá? Então aqui tem mais espelhos e tal Gostei muito de como ficou, gente É um quarto temático, né? E o outro também Não poderia ser diferente Tem um tema, tá? É o quarto colorido Aí depois no final Eu pensei em colocar esse daqui Essas luzes de festa, né? Que vai ficar passando pelo quarto E os espelhos também Veio com o dia do spa Então ele é colorido Atrás Ele tem luz, né? E você pode mudar a cor das luzes e tal Então acho que combinou super com este quarto, tá? Então aqui As cores das camas são bem coloridas, né? Aqui também Os criados mudos Os abajures São todos bem coloridos Né? Eu optei por isso Aqui tem uma cômoda Sempre também Quando vocês assistem Um quarto é maior que o outro, né? Então eu fiz assim também Então aqui tem as cômodas Mais espelhos Aqui outra cômoda Um sofazinho Mais espelhos, tá? Então, meus amores Eu coloquei uma cama a mais, tá? Porque uma cama de casal Só conseguem dormir dois sims Se eles tiverem É... Intimidade entre si, né? Então se eles não têm intimidade Eles não conseguem dormir juntos Então eu coloquei mais uma Pra ninguém ficar sobrando aí Pra dormir, tá? Porque aqui O pessoal pode E tem que dormir bem Pras provas, né? Aqui é tudo certinho Então aqui temos Quatro camas Digamos assim Só se tiver algum casal Aí eles vão dormir juntos Na mesma cama e tal Sem problemas, né? Então aqui Contamos como quatro E aqui contamos Como mais quatro camas, tá? Até alguém pegar intimidade Com outra pessoa Pra dormir na cama de casal Vai demorar um pouquinho, né? E eu resolvi fazer também Uma dispensa Vocês sabem que Tudo que aparece lá pra eles É na dispensa, né? Então a roupa de festa As coisas pros jogos Não que a gente vá usar a dispensa Mas eu quis fazer Pra ser simbólico também Com uma sala de votação, tá? Então deixa eu mostrar aqui pra vocês Como é uma dispensa Eu coloquei de tudo aqui Tempero, produto de limpeza Coisas que eles pedem pra eles, né? Como perfume, essas coisas Tudo que eles pedem Aparece na dispensa Pra eles pegarem Não magicamente, né? Vai alguém Vai alguém e coloca lá Pra eles pegarem e tal Então eu coloquei aqui Coisas que, né? Que eles poderiam usar Se fosse uma coisa de verdade Coloquei também Um único negócio de leitura aqui, tá? Essa sala também vai ficar trancada Só quando eu quiser Que eles leiam alguma coisa Eu vou deixar eles virem pra cá, tá bom? Então tá trancada pra todos Tá vendo? Tá trancada Então aqui Só quando eu liberar o acesso Que eles vão poder entrar Pra eu pegar um livro Ou alguma coisa do tipo Então aqui Ficou assim Agora vamos ver mais partes lá Né? No lado de fora Aqui a famosa piscina, né? Que muitos ficam na piscina e tal O que eu esqueci de colocar, gente? Um chuveiro aqui fora Eu só fiz um banheiro, tá? Se eu ver que tá muito complicado De um banheiro Eu crio mais um, tá? Mas por enquanto Vai ser um banheiro só Então eu vou colocar Mais um chuveiro aqui Porque sempre tem um chuveiro Do lado de fora Pra eles tomarem banho, né? Depois da piscina e tal E eu tinha me esquecido Só lembrei agora Então eu vou colocar aqui Junto com vocês Um chuveiro assim Bem comum Tipo esse, ó Esse é ótimo Eu vou colocar bem de frente Com o espelho Porque geralmente Eles tomam banho aqui De frente pro espelho Deixa eu ativar o chute E eu vou tirar aquela bolinha Ali daquele lado Opa! Mover o piso não Deixa eu pegar a bolinha Olha que difícil, gente É porque ela é praticamente Transparente, né? Pronto E aqui Eu vou colocar Um pouquinho mais perto Pronto Aqui mesmo Um chuveiro Pra eles tomarem banho Depois de entrar na piscina E tals E aqui eu esqueci também De colocar uma escadinha Vou colocar agora Gente, esquecimento, né? Vou colocar só uma aqui E nós já vamos terminar De ver o restante da casa, tá? Pronto Agora Eu quis colocar mais Assentos aqui fora Porque o pessoal Sempre conversa do lado de fora E é tudo protegido, tá? Por telhados e tals Mesmo aqui no jogo Não chovendo, né? Infelizmente não chove Mas eu quis colocar pra ficar parecido mesmo, tá? Então aqui tem o sofá Que é de frente pra porta Aqui as cadeirinhas Pra eles sentarem em frente A piscina Deixa eu tirar o negócio de cheat aqui Aí aqui, como eu falei pra vocês É a parte pra eles lavarem as roupas Tá? Duas máquinas de lavar E vamos ver o restante da casa, tá? Aqui tem outro lugar pra sentar Mais espelhos Eu coloquei uma sauna, tá? Pra ficar Pra ter mais um ambiente diferente aqui, tá? Então tem essa sauna Tá liberado, tá? Todo mundo pode entrar Aqui do lado tem a academia, tá? Então tem três esteiras E dois Dois negócios de puxar ferro Porque eu esqueci o nome Então essa é a academia da casa E o famoso quarto do líder Sim, fica separado da casa, né? Fica longe Então eu vou colocar aqui Vou trancar a porta para todos A pessoa só vai saber como O sim só vai saber como que é o quarto Quando ele ganhar a liderança, né? E aí, se algum sim quiser convidar Vamos colocar um limite De ele deixar dois sims Entrarem junto com eles, tá? Aí eu olho, tipo Qual tem mais amizade com ele Eu deixo entrar no quarto e tal Até dormir e comer alguma coisa lá Eles podem Igual no jogo de verdade, tá? Então deixa eu abaixar aqui E vamos mostrar Aqui é o quarto do líder Como vocês sabem, né? Tem uma cama super confortável Eu quis colocar essas fotos aqui Simbolizando foto de família Que quando eles entram Eles veem a foto de família e tal Então é só um símbolo, tá? Vamos fingir que é a foto de família deles Também uma estante de livros Que lá, aqui Eles têm mais Regalias do que lá dentro, né? Lá dentro eles não podem Ler nada Não vai ter nada De divertido Pra eles fazerem Só aqui no quarto do líder Porque eles serão merecedores, tá? Então aqui tem a estante de livros Eles podem ler Tem uma geladeira Eu queria um frigobar Só que, né? Então eu coloquei uma geladeira mesmo Só pra comer coisas fáceis, tá? Não coloquei fogão nem nada Senão ia virar uma mini casa E não era isso que eu queria, né? Como vocês sabem Eles têm muitos doces E refrigerante E bolacha Coisas diferentes no quarto, né? Então eu coloquei essas coisas aqui Ilustrativas, né? Mas que lembra bastante O quarto do líder Que só lá Que tem essas coisas gostosas de comer Aqui eu coloquei uma TV de verdade Porque como vocês sabem Nos últimos BBBs Eles estavam colocando uma TV Pro pessoal Vigiar o pessoal da casa, né? Então as mesmas câmeras da casa Aparecia pra eles na TV e tal Eles conseguiam ver Mas aqui vai ser pra eles assistirem TV mesmo, tá? Mas só quem for líder E os convidados do quarto Que poderão assistir E também com espelhos e tal Aqui tem uma cômoda Aí aqui Tem um rádio também Tá? Eu não coloquei Eu devia ter colocado Aqueles rádios comuns aqui Porque eles ficam escutando música, né? Geralmente Mas eu não sei se eu vou colocar Acho que eu só vou deixar aqui No quarto do líder mesmo Aí aqui tem a banheira, né? Sempre tem uma famosa banheira, né? Porque é pra privilegiados, né? Quem consegue entrar nesse quarto Consegue usar a banheira Aí aqui tem a privadinha, né? Sempre fica escondido Pro sino precisa sair daqui Pra usar o banheiro de lá do quarto Da casona Então eles usam aqui mesmo, tá? Então, meus amores Essa aqui é a casa Agora nós vamos teletransportar Todo mundo pra dentro, tá? Eu quis mostrar Sempre o primeiro episódio É pra gente conhecer os participantes E a casa, né? Então no próximo episódio Vai ser mais interessante Meus amores Eu pretendo deixar essa série Eu nunca coloco data Nunca coloco dia Pra séries Para as minhas séries Vocês sabem, né? Então ela sempre vai ser Depois do Ilha Paradisíaca Hoje Só hoje Ela foi postada Hoje no sábado, tá? Só hoje Mas depois Ela vai ser postada Depois do Ilha Paradisíaca Então semana que vem Depois do Ilha Porque amanhã tem Ilha, né? Então na segunda Não será o BBB, tá? Então segunda Não será o BBB Só na próxima semana Que vai ser Aí vai ser tudo certinho Na mesma Na mesma data Da Viúva Negra, tá bom? Vou colocar o testinho aqui Pra eles teletransportarem Pra dentro de casa E também podemos Usar cheats aqui, gente Pra melhorar Melhorar A energia deles A fome e tudo Pra quando for fazer Alguma prova, tá? Então eu vou Teletransportar eles pra cá Pera aí Tá tudo trancadinho Os lugares lá Então não tem problema Vamos deixar Vamos ver a reação deles Onde eles vão O que que eles vão fazer Agora eu vou dar play Pronto Tá todo mundo aqui dentro E aí? Onde vocês vão? Gente, o que que aconteceu? Todo mundo tá pensando nela? Sim, ela é muito linda Vamos, gente Quero ver se vai ter comunicação É... Ó Ó, a Miranda já foi falar com o Caleb A... Alice, ó Todo mundo falando oi Que legal, né? E aí, gente? Olá Que legal A outra já adquiriu A habilidade de comédia Ó Vocês já shippam alguém Aqui na casa, gente? Deixa aqui nos comentários, tá? Você é muito louco Ó A Rebeca já foi entrar Na piscina Olha Nossa É tipo De verdade, né? Eu tô muito feliz com isso Eu vou arrumar meu fone, tá? Vai fazer um pouco de barulho Mas... É que ele tava caindo Gente Como eles são legais Eles já tão interagindo Ó Tá trancado, tá vendo? A Miranda é espertinha Ela queria entrar na... Ela queria entrar ali na casa Mas não vai conseguir Ah, e outra coisa que eu quero falar pra vocês Como vai ser feita a prova do líder Assim Uma segunda Nós fazemos dia normal Na outra segunda Um exemplo Se a série for postada só de segunda em segunda Vai ser assim, tá? Em uma segunda... A primeira entrar na piscina foi a Dona Tala, gente O restante só tá sentado Então, uma segunda Nós vamos... Deixar eles conversando E interagindo entre si Na outra prova do líder Na outra eliminação E na outra festa E assim por diante, tá? Porque eu tenho outras séries Que eu preciso conciliar com o BBB Então, espero que vocês entendam Espero que estejam animados para esta série Porque eu estou super animada Lembrando que eu vou deixar uma enquete Sempre quando for ter aí o paredão E tal Vocês vão colaborar muito aqui Para esse jogo andar, né? Então deixem aqui também Suas... Como que eu posso dizer? Suas ideias para provas do líder, tá? Serão super bem-vindas Então já pode deixar aqui Isa, você podia fazer isso? Isa, você podia fazer aquilo? Deixa aqui que eu vou ouvir todos vocês, tá? E se tiver alguma coisa que eu deveria fazer Ou que deveria colocar aqui no jogo Para ficar mais legal, mais interessante Deixem nos comentários Também, tá? Estou gostando muito aqui da interação do pessoal Sempre no primeiro dia assim, né? Todo mundo super feliz Conversando Amigos de todo mundo Aí depois que o pessoal vai aparecendo, né? Então tá, ó Eles estão conversando O Caleb está aqui fazendo exercícios, né? Ele é um sim... Como que fala? Ele é um sim ativo, né? O cabelo dele está um pouco bugado Não sei porquê Mas ele é um sim ativo, né? Então ele vai gostar muito aqui da parte do... Dos exercícios e tal Comitê de boas-vindas Vão ficar lá do lado de fora, né? Gente Cadê o pessoal? O pessoal está vindo aqui visitar Mas, né? É uma casa Fechada Bloqueada Só para os brothers É a casa mais vigiada Deste país E também será aqui no jogo, né? É muito legal isso Tô achando incrível Ó o cabelo dele bugado Gente, já pode esbugar Ó, já desbugou E aí? Vocês já shippam alguém? Deixem aqui nos comentários Que eu quero saber as suas ideias aí Nossa, a Donatella está gostando de nadar E isso também ajuda na habilidade, né? Na habilidade de... Ginástica aqui no jogo Todo mundo conversando E o... Esqueci seu nome Pera aí Deixa eu ver aqui o nome dele Eu esqueci, gente Até eu acostumar O Enzo já também Ó, todo mundo vai ali na porta Eu acho que fica pensando O que será que tem aqui dentro? Como que será que vai acontecer? Mas só depois de ganhar a prova do líder, né? E que eles vão saber como que é Ninguém entrou dentro da casa ainda, gente Só aqui da academia Da sauna Mas na casa mesmo Ninguém entrou ainda, né? Ah, e outra coisa Eu vou deixar eles escolherem as próprias camas, tá? A cama que eles deitarem Eu vou definir como posse, tá? Eu não vou colocar cada um pra dormir em um quarto Eles que vão escolher, tá? Eles escolhem Eles escolhem Aí, digamos Um tá cochilando no sofá Sobrou uma cama A cama vai ser nele Daí eu defino posse Tudo certinho, tá? Então vai ser desse jeito Gente, eu tô gostando muito de ver como eles estão aqui É muito legal Nossa, eu não pensei que seria tão legal desse jeito Ela tá conversando sobre... Eu acho que como ela ficou solteira, né? Ah, meu namorado não quis que eu entrasse na casa Então a gente terminou Tipo isso Todo mundo é solteiro, tá? Então todo mundo pode ficar aqui Então deixa nos comentários quem vocês chupam Deixa eu ver aqui Ó, o pessoal sentado Conversando Nossa, a Miranda é comediante, hein? Direto ela tá fazendo brincadeira com o pessoal E até agora ninguém entrou na casa, gente Sério? Ninguém vai entrar, será? Vamos ver Vou esperar alguém entrar sozinho aqui na casa Ó, a Alice tá na sauna O Enzo também É sempre muito bom ter esses lugares, né? Pra eles curtirem Já que pra melhorar a diversão deles Vai ser um pouco difícil Vão ter poucas opções, né? Pra melhorar a diversão do sim Será que a Miranda... Ah, Miranda! Poxa, achei que você ia entrar Sério Tava animada Todo mundo tá curtindo a piscina Ainda é meio-dia, gente Meio-dia ainda Todo mundo curtindo a piscina O Simon tá curtindo a solidão aqui Tem quatro brothers aqui na sauna Lembrando que eu não posso tirar o celular Não tem nem como, né? E aí, gente? Eu tô esperando alguém entrar na casa Mas eu acho que ninguém vai entrar na casa agora Mas, meus amores Eu espero que vocês me acompanhem nessa série Eu quero muito que vocês interajam comigo aqui Nessa nova série Principalmente que é diferente É uma coisa que eu nunca fiz aqui no canal Então eu tô super animada Gostei muito dos participantes Espero que vocês também tenham gostado Então, meus amores Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado desse episódio Espero que estejam me acompanhando nessa série Em todas as outras E até o próximo vídeo Até amanhã Tchau